Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 2 do nosso curso Scrum com Kanban Expert, preparatório para APSK. Hoje nós vamos para a aula número 2 e nessa aula número 2 nós vamos falar bastante sobre gestão de fluxo e sobre o método Kanban e vamos começar, vou começar a dar indícios para vocês sobre como que você pode adotar essa gestão de fluxo e esse método Kanban junto com o Scrum, mas é na aula 3 que a gente vai ver essa inserção maior. Então, relembrando um pouquinho, na aula 1 a gente fez uma revisão sobre o próprio Scrum, alguns elementos básicos e eu acho que sobre o Scrum, uma das coisas que mais foi impactante na aula de ontem foi a questão das dores. Aonde estão as dores e quais são essas dores que o método Kanban pode nos ajudar. Depois a gente começou a falar sobre gestão de fluxo, a gente entendeu o que que é fluxo, o que que é processo e o que que é trabalho. Nós entendemos que o Scrum tem uma cara muito mais de processo, meta-processo, enquanto o método Kanban é muito mais uma gestão de fluxo e eu preciso de processo para gerar um fluxo para que eu possa fazer uma gestão de fluxo. Portanto, eu posso utilizar o método Kanban em cima de qualquer processo, não é diferente com o Scrum. E aí eu comentei, quando que eu uso um, enquanto que eu uso outro. Em teoria, o método Kanban você pode utilizar em qualquer tipo de trabalho de gestão de conhecimento, em qualquer tipo. O Scrum, ele tem um escopo um pouco mais delimitado para desenvolvimento de produtos complexos. Você pode até forçar a barra, adaptar, usar alguns princípios e alguns outros tipos de atividade, mas ele foi feito basicamente para desenvolvimento de produtos, de fato. Então, eu diria que o método Kanban, ele é muito mais amplo e muito mais adaptável a diversas situações. E ambos podem ser trabalhados em conjunto e você absolutamente não precisa deixar de fazer nada para fazer, para começar a utilizar o Kanban. Não precisa deixar de fazer o Scrum para fazer o Kanban, você pode unir os dois, juntar os dois. E a gente aprofundamos um pouco mais a questão ainda na gestão de fluxo, entendemos o que são filas, por que essas filas se formam, qual que é o impacto econômico dessas filas e por que a gente precisa cuidar dessas filas, por que a gente precisa gerenciar essas filas. E lá no finalzinho da aula 1, a gente também conversou sobre a questão de serviços e posicionamos ali a equipe Scrum dentro de um serviço maior, ou seja, um time Scrum é basicamente, na grande maioria das vezes, um subserviço de algo maior dentro da organização e que você gradativamente vai precisar enxergar esse todo se você quiser melhorar o fluxo de valor de ponta a ponta para o seu cliente e começar a entender de onde vem as coisas e para onde que vão as coisas. E hoje, meu amiguinho e minha amiguinha, nós vamos trabalhar aqui dentro da aula 2 um aprofundamento sobre as práticas do método Kanban. Então a gente vai ver quais são essas práticas, vai aprofundar um pouco e já vamos ter indícios sobre como que a gente trabalha isso, utilizando, como que a gente usa essas práticas, na verdade, para melhorar o trabalho dos times que usam, que rodam o Scrum. Lembrando que um aprofundamento disso, realmente a integração dos dois, a gente vai ver na aula 3. Fechado? Relembrando vocês aqui da comunidade da Nexon One, a comunidade, esse grupo de WhatsApp aqui que tem o QR Code, é um grupo silencioso que eu uso só para fazer os alertas e dar os avisos, tanto para eventos pagos quanto para eventos gratuitos, mas nada mais rola lá do que os convites. Eu sequer estou mandando link de Zoom ou link de convite para essa aula. Então ficou um grupo simplesmente para avisos, Então se você não quiser perder eventos futuros, é só apontar o QR Code e entrar lá no grupo. Se você ainda não estiver lá, acho que deve ter umas 200 vagas ainda naquele grupo 1. Então ontem a gente colocou as coisas no lugar e hoje nós vamos entender as práticas aqui do método Kanban. Uma pergunta para vocês, me respondam honesta e rápida. Isso que vocês estão vendo aí no slide é o método Kanban? Exatamente, certo? Muita gente, pessoal, confunde o que vocês estão vendo aí no slide como sendo o método Kanban. Então, muita gente acha que pelo fato de você estar utilizando um quadro como esse que você está vendo aqui, você já está utilizando o método Kanban. Isso, quando muito, a gente pode chamar de um quadro Kanban. Então, um quadro Kanban é uma ferramenta do método Kanban e é uma ferramenta essencial, porque a gente vai discutir isso também um pouco mais à frente. Ele permite que a gente utilize e obtenha o poder da gestão visual. Eu acho que não tem nada mais poderoso no mundo do que a gestão visual. Por quê? Deixa eu dar uma palhinha só disso aqui para vocês. Pessoal, se você vai... Se você pega um livro, qualquer livro, vou pegar esse aqui. Esse livro aqui do... Gerenciando as Fábricas de Design, Fábricas de Conhecimento. Se eu pego esse livro aqui e abro em qualquer local dele e aí eu começo a olhar aqui, é muito difícil eu conseguir encontrar um determinado texto ou uma frase que eu estou procurando dentro do livro. Vocês já tentaram fazer isso? Perdão. Vocês já tentaram fazer isso, procurar um trecho de um livro que você não marcou e você mais ou menos quer saber onde é? Você começa a folhar e tal, é difícil de achar. Porque o texto, o escrito, o nosso cérebro demora muito para formular, para conseguir entender aquilo e tirar aquele valor. Agora, por incrível que pareça, se você estiver assistindo um jogo de futebol, se você estiver assistindo um jogo de futebol e aí a câmera vem se aproximando do estádio e aí vai passando pela arquibancada e aí você vê um amigo seu, tem uma multidão lá de 3 mil pessoas, está passando a câmera e aí você, naquela passada da câmera, você olha aquela pessoa e diz, opa, peraí, você é meu amigo? Eu conheço esse cara ali. Quanto tempo você demorou para conhecer aquele rosto numa multidão de 3 mil pessoas na arquibancada? 3 mil eu estou jogando baixo, certo? É a questão do visual, né? Do outro lado da rua você reconhece alguém, você está passando do lado de uma calçada, do outro você passa e você vê. Então, a mesma coisa acontece com o trabalho. Quanto mais a gente conseguir tornar visual as coisas, menos necessidade de cognição a gente precisa ter, menos carga cognitiva a gente usa para fazer aquela compreensão. Então, a gestão visual, ela é extremamente poderosa, mas ela não é o método Kamban, ela é só uma prática. O quadro Kamban, especificamente, é só uma prática. O que é o método Kamban? O que contém dentro do método Kamban, então? Primeiro, eu quero passar uma visão para vocês aqui da Kamban University. Como eu comentei, a visão da Kamban University é a predominante do mercado, vem lá do David J. Anderson, ok? E eu recomendo que no aprofundamento dos seus estudos, você estude por essa linha. Fechou? Lembrando que, no caso da PSK, você vai ter que fazer um gatinho e estudar um pouco também lá da ProKamban. Por que eu recomendo aqui? Porque simplesmente é o mercado maior, não é que um é melhor do que o outro, é o mercado ganhou, então a gente vai pelo que mais as pessoas usam aí no seu dia a dia. Então, o método Kamban, ele tem seis princípios, ele é formado por seis práticas e seis princípios. Por valores também, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, tá? Basicamente, por seis princípios fundamentais. Três princípios de gerenciamento de mudança e três princípios de entrega de serviço. O que são os princípios de gerenciamento de mudança? São princípios que te ajudam a fazer mudanças dentro da organização. Alguém acha que a sua organização precisa mudar aí, o seu time precisa mudar, alguma coisa assim? Não. Alguém reclama que é difícil mudar as coisas dentro da organização? Não, né? Só lá na Suíça deve acontecer. O tempo inteiro, certo? Então, o método Kamban, ele traz três princípios para te ajudar a conduzir as mudanças dentro da organização. Aí você vai dizer, porra, que a mãe não faz... Eu já falei palavrão. Aí você vai dizer assim, porra, mas não faz sentido por que o método Kamban vai brincar ou vai lidar ou vai assumir questões de gestão de mudança. Vamos voltar para a aula 1, que eu comentei o seguinte com vocês. Você tem um processo, você executa esse processo, ele gera um fluxo. Ao analisar o fluxo, você consegue identificar o quê, pessoal? Você consegue identificar oportunidades de melhoria, certo? Se quando você identifica uma oportunidade de melhoria, o que você tem que fazer? Tomar ação, certo? Você tem que colocar essa melhoria no ar. Você tem que colocar essa melhoria no ar. E se eu quero colocar uma melhoria no ar, eu tenho que mudar as coisas. Só que se eu não souber levar esse processo de mudança para dentro da minha organização, o que que acontece? Resistência, certo? Aí acontece resistência, as pessoas não vão querer comprar aquela tua ideia e aí, daqui a pouco, você está brigando com o cara no nível pessoal. Porra, a Erika não me escuta. Não sei o que que tem. Ela só... Eu acho que ela faz de propósito, tá vendo? Aí, daqui a pouco, você está num conflito de eu contra eles, nós contra eles e coisas... Porque você teve dificuldade de levar isso no... De fazer essa mudança. Obrigado por alguém que me avisou aqui no chat. Não é anatomia do método Scrum, obviamente, tá? Anatomia do método Kanban aqui. Falando o tempo inteiro de Kanban, escrevi no slide Scrum. Depois eu ajusto aqui no slide. Gerenciamento de mudança, então. Os três princípios. Como é que eu lido com essa gestão de mudança? Primeira coisa, comece com o que você faz agora. Na aula 1, eu até brinquei com essa ideia do comece com o que você faz agora. Mas, exatamente, é um princípio para você criar menos resistência. Não chega mudando tudo porque você acha que tem que ser tudo, ou mesmo que você viu vários problemas. Se você chegar tentando mudar tudo, provavelmente você vai ter mais resistência. Pessoal, em alguns momentos, você precisa chegar mudando tudo. A gestão, a melhoria evolutiva, ela não é resposta para todos os problemas. Em determinados contextos, sim. Quando você precisa dar um choque de realidade, quando a coisa está muito ruim, quando você precisa, às vezes, fazer um turnaround, você tem que fazer uma mudança mais drástica. Mas, isso são cenários muito específicos. No geral, quando você faz mudanças evolutivas, começando com o que você faz agora, a tendência é que você colha melhores resultados. Só tomem a seguinte diferença. Começar com o que você faz agora e fazer mudanças incrementais e evolutivas, não significa mudanças lentativas. O que eu estou falando de lentativas aqui? Aquela lentidão de, vamos fazer uma coisa hoje, porque senão a gente vai mudar muito, né? Aí, daqui a seis meses a gente faz mais uma coisinha. Aí, quem sabe, daqui a oito meses você foi promovido para o concorrente. Então, a questão de ser evolutivo não significa que você vai fazer as coisas mais lentas, mas que você vai fazer uma coisa, estabiliza, faz uma coisa, estabiliza, faz uma coisa, estabiliza e faz isso rápido. Eu vejo muita gente usando esse princípio como sendo um Ah, dá para ir lentamente, dá para ir devagarzinho, porque é assim que precisa ser. Concorde em buscar melhorias através de mudanças evolutivas? Um pouquinho do que a gente conversou aqui, e incentive atos de liderança em todos os níveis. São os atos de liderança que vão promover as mudanças dentro da organização. E, obviamente, que você não precisa ser um líder formal para ter um ato de liderança. Muitos de vocês, nós estamos em 300 e poucas pessoas agora, talvez não sejam líderes formais, mas o fato de você chegar na segunda-feira e fazer uma apresentação sobre o método Kanban para melhorar algum problema que você tem dentro do teu time, isso é um ato de liderança. Concorda ou não? O ato de liderança aqui é puxar a responsabilidade para você. A gente precisa ter pessoas que puxem esta responsabilidade dentro das organizações, que sejam mais proativos do que reativos. Então, esses são os três princípios de gerenciamento de mudança dentro do método Kanban. Já na entrega de serviços, o que ele está falando, o que é essa entrega de serviço? O que é um serviço? É algo que você faz que produz o resultado para alguém. Ok? Isso que a gente está fazendo aqui, pessoal, é um serviço meu. Ok? Eu estou dando um treinamento para vocês. É um serviço. Que se eu for olhar end-to-end, olha só como isso aqui funciona. End-to-end, um serviço de treinamento end-to-end. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Olhar quais são as necessidades de mercado, quais são as coisas que o mercado precisa, que os profissionais precisam. Aí eu vou formular uma proposta de um treinamento. Aí eu vou fazer uma campanha de marketing para trazer vocês para cá. Aí eu vou executar esse treinamento. Aí eu vou ter o pós-treinamento. Certo? E aí espero que vocês saiam satisfeitos daqui. Isso é um serviço. Sacou? Então, eu posso ter uma equipe comercial, uma equipe de marketing, que faz toda a parte de captação. Eu posso ter uma equipe que produz o conteúdo. Eu posso ter uma outra equipe que faz o pós-venda. Só que tudo isso, se eu for olhar de ponta a ponta, é um serviço. Então, existem alguns princípios de entrega de serviço dentro do método Kanban. Primeiro, entenda e foque nas necessidades e expectativas dos seus clientes. Entenda quem são os seus clientes e entenda o que eles querem. Por que existe esse princípio aqui? Para que vocês entendam e para que todo mundo entenda que processo, método, ferramenta é tudo meio. Se eu não atender e focar nas necessidades e expectativas do meu cliente, seja ele quem for, basicamente, de nada vai adiantar eu dizer que eu tenho um Sprum Mega Blaster rodando, que eu sou nível de maturidade 25 em qualquer tipo de método, que eu sou CMMI nível 72 avaliado pela NASA. Puxite, não vai adiantar psiroca nenhuma. Gerencie o trabalho, deixe as pessoas se auto-organizarem em torno dele. Então, aqui vem um conceito que, para quem já é da agilidade, é bastante comum, a questão da auto-organização. E evolua políticas para melhorar os resultados dos clientes e dos negócios. Muitas vezes você tem uma política, são as políticas que talvez te fazem não ter o resultado que você quer ter. Às vezes não é uma questão técnica, é uma questão de política. Certo ou errado? Eu não vou julgar a política aqui. Muitas organizações têm a GEMUD, Gerenciamento de Mudança para Software Entregue de Mudança. Aquilo é uma política. Aquilo serve para algumas coisas, ajuda em algumas coisas, atrapalha em outras. Então, em algumas situações, em alguns cenários, quando você tem uma GEMUD, aquilo vai te atrapalhar para você buscar determinados resultados. Ao evoluir aquela política, pode ser que você consiga melhores resultados. Um outro exemplo, talvez até mais factível de política. Olha, aqui na minha empresa, quem desenvolve produto só desenvolve, quem testa só testa. Isso é uma política da empresa. E aí as pessoas são contratadas com essa função, com essa ideia de que cada um faz o seu papel. Se eu mudo a minha política e eu falo, agora eu quero que as pessoas, que quem desenvolve também testa e quem testa consiga ajudar num desenvolvimento ou de uma análise, talvez isso gere melhores resultados. Faz sentido? Então eu vou evoluindo as minhas políticas. Então isso é um pouquinho dos princípios fundamentais do método Kamban. E esses princípios, meu povo e minha pova, eles são materializados, dado vida, em seis principais práticas. Primeira prática, visualizar o trabalho, o fluxo, os riscos. Essa é a prática 1, a prática fundamental. E é a primeira prática. As práticas do método Kamban não é que elas sejam obrigatórias você seguir a sequência, mas elas foram postas de uma maneira que fique mais fácil para você compreender o uso. Quanto mais maduro você estiver, mais profundo você vai estar lá na prática 6. Então a primeira prática é a prática de visualizar. Então eu quero visualizar o poder da gestão visual que eu comentei há pouco com vocês. Eu quero limitar o trabalho em progresso. WIP é Work in Progress ou Work in Process. Eu quero limitar esse trabalho em progresso. Por quê? Porque se a fila, ela é formada quando a tua demanda é maior do que a tua capacidade, de alguma forma você vai querer limitar a tua demanda para você estabilizar o teu processo e formar menos filas. Então é uma prática fundamental, a gente vai conversar sobre ela também. Eu tenho que gerenciar o fluxo continuamente. E gerenciar o fluxo, basicamente, são três coisas. Você lidar com bloqueio, você lidar com dependência e você lidar com métricas. Essas três coisas formam a gestão do fluxo. Prática 4. Tornar essas políticas explícitas. Por exemplo, se lá na sua empresa desenvolvedor só desenvolve, testador só testa, isso é uma política que deveria estar explícita para todo mundo. Porque nem todo mundo se liga que isso é uma política e que poderia ser mudada. Faz sentido? Se você está no Scrum, o que é uma política muito clara do Scrum? O que é uma política que, às vezes, não é explícita, mas é uma política, é um artefato que mantém as políticas do teu time Scrum? Moc, 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 moc. Um por vez, senão vai complicar a vida de vocês. Que elemento do Scrum que, basicamente, condensa boa parte das políticas do time? Definition of done. Lá dentro você tem muito das políticas de trabalho, de como aquele time trabalha. São as suas políticas. São políticas. Acordos de trabalho, regras. São políticas. Muitas vezes, essas regras, essas políticas, elas não estão explícitas. Ok? Como eu comentei ontem, a definição de pronto. Quem utiliza Scrum? Quando foi a última vez que você atualizou, que o seu time atualizou a definição de pronto? Aonde está a definição de pronto? Está no Excel, largado lá na pasta que ninguém lembra onde está? Ou está do ladinho do teu quadro de trabalho, que você consegue visualizar todos os dias? Então, políticas são importantes, porque elas modificam o teu desempenho. Então, às vezes, o teu desempenho está ruim, você tem que modificar uma política sua. Implementar loops de feedback. Então, loops de feedback, aqui ele chama de loops de feedback. No Scrum, são eventos, são cadências. Então, aqui tem uma similaridade. E melhorar colaborativamente e evoluir experimentalmente. Eu deveria criar um ambiente dirigido à hipótese e seguro para falhar, utilizando um modelo científico para levar as melhorias dentro da organização, para fazer mudança. Como eu comentei, a gente associa, até fiz um post disso no LinkedIn algum tempo atrás. A gente associa, muitas vezes, mudança com melhoria, mas nem sempre. Às vezes, tem mudança que é uma pioria. Então, dizer, eu quero mudar, preciso mudar, às vezes, você pode estar indo para o lugar errado, meu amigo. Então, você tem que ter um mecanismo para saber, para conseguir rastrear, se aquilo que você fez, de fato, melhorou ou não. E é exatamente por isso que você deveria fazer pequenas mudanças incrementais. Porque se você chega e muda o caramba 4, o tempo inteiro, ou muitas coisas ao mesmo tempo, você perde o rastreamento sobre o que você mudou versus o resultado que foi gerado. Então, você vai isolando e vai mudando umas coisinhas por vez. Essas são as seis práticas aqui, também do método Kanban. Do método Kanban. Agora, vamos entrar um pouquinho sobre as seis práticas do método Kanban na ótica do SPRAM, que é um pouquinho diferente. É um subset, um subconjunto. Aí eu coloquei aqui o The Kanban Guide for SPRAM. Na ótica do método Kanban, na ótica do SPRAM, o método Kanban aplicado, definido no guia, pouco de acordo até com a pró-Kanban, eles definiram o método Kanban como sendo um conjunto de quatro práticas. E é até compreensível ver essas quatro práticas, porque as outras duas que estão faltando, elas sobrepõem o próprio SPRAM. Então, se eles trouxessem todas as outras práticas, ia até dar um conflito para explicar isso. Então, quais são essas práticas aqui que estão lá definidas no Kanban Guide? Definir e visualizar o workflow, mesma coisa. Limitar o trabalho em progresso, mesma coisa. Gerenciar ativamente os itens em progressos. Muda um pouquinho o nome, mas é gerenciar o fluxo. Perfeito? Então, tem uma similaridade até aqui. Inspecionar e adaptar a definição de fluxo de trabalho do time, está muito aqui, na política, no 1D para, no item 4, tornar as políticas explícitas. E para por aqui. Ou seja, implementar loops de feedback e melhorar colaborativamente, essas duas práticas, eles não puxaram para cima do SPRAM, até porque o próprio SPRAM já traz isso dentro dele mesmo. não precisa puxar, ele já tem isso, ele já tem os eventos, ele já tem essa questão de melhoria contínua. Então, eles trouxeram para a implementação essas quatro primeiras práticas com o intuito de melhorar os times que usam o SPRAM. Por onde você vai começar? Aqui no treinamento, nós vamos ver essas quatro práticas. As quatro práticas, de acordo com o PSK, do Guide, da visão da ótica da SPRAM. Então, tendo as quatro práticas postas, por onde que você começa? Você sempre vai começar pela prática de definir e visualizar o workflow. Comece por aqui. Comece adicionando transparência ao backlog da SPRINT através da visualização. Então, é o primeiro passo para você começar a melhorar o teu fluxo de trabalho. Dá para fazer um monte de coisa, mas o meu conselho, comece visualizando o trabalho que você faz dentro do teu time. Comece melhorando o trabalho que você faz dentro, para depois ir expandindo isso. Você vai fazendo mais ou menos assim, aqui dentro é o trabalho do time, você vai melhorando, aí você vai expandindo isso aqui. Vai comendo de dentro para fora, é a estratégia que eu recomendo vocês utilizarem. Existe um conceito, e eu vou falar disso um pouquinho mais à frente também, mas já para criar um plano de fundo aqui para a gente. Existe um conceito, e aqui é dentro da certificação, que chama-se definição de workflow. da mesma maneira que você tem uma definição de pronto, e que ela é um elemento formal do SPRUM, a priori, nenhum elemento, nenhum elemento do SPRUM, ele deixa de ser necessário ao você empregar as práticas do método Kanban. Você não precisa deixar de fazer nada, abandonar nada, tudo encaixa um em cima do outro. Você não precisa deixar de usar um objetivo da SPRINT, você não precisa deixar de usar SPRINT, a ideia por detrás disso é, o SPRINT, ele permanece com as suas características originais, e nada é impeditivo para você adotar essas práticas. E de fato é. Não significa que no mundo real você vai fazer dessa forma, mas de fato se você quiser você mantém todas as práticas, e não tem nenhum tipo de conflito. Quando você adiciona o método Kanban em cima do SPRUM, é gerado como se fosse um novo artefato, um novo compromisso, que é a definição de workflow. A definição de workflow nada mais é do que a forma como você se propõe a fazer a sua gestão de fluxo. Então é como que a visualização do teu trabalho, como que você mapeia os teus itens de trabalho, as políticas que impactam no teu trabalho. Por exemplo, a tua definição de pronto, ela pode fazer parte, ou ela deveria fazer parte, estar embaixo ali da tua definição de workflow. Então se vocês forem ler o guide depois, e mesmo no simulado, que amanhã eu vou passar para vocês, a definição de workflow é o conjunto de regras que rege a tua gestão de fluxo. A maneira como o teu fluxo funciona, e como você gerencia o fluxo dentro da sua organização. Então tudo o que a gente discutir aqui nessas quatro práticas, tudo o que a gente discutir aqui, vai formar a tua definição de workflow. Definição de workflow não é um documento, não é um Word, não é um Excel, não é nada disso. Beleza? O teu quadro, se você tiver um quadro Kanban, ele faz parte da tua definição de workflow. Se você limitar o teu WIP, faz parte da tua, é uma regra que faz parte da tua definição de workflow. Mas isso está lá, é um quadro, é o quadro, é o elemento que você já usa, não precisa ter nenhum material, nenhum artefato especial. Definição de workflow é esse conceito que engloba tudo, e que você vai melhorando a forma como você faz a gestão de fluxo continuamente. Beleza, se é para eu começar pela definir e visualizar o workflow, vamos entrar dentro dessa prática? Vamos conversar sobre isso aqui. Pessoal, quando a gente vai para dentro de uma indústria, a gente consegue ver claramente o trabalho sendo executado. Então se eu vou lá dentro de uma fábrica de carros, eu consigo ver os carros aqui na linha de montagem, eu consigo saber quantos carros estão sendo produzidos, eu consigo ver o que falta para ser produzido em qual carro, eu consigo ver as pessoas trabalhando, olha que legal para o chefe comando e controle, ele deve adorar isso aqui, né? Porque ele pode ver se o cara está montando a porta, se ele não está montando a porta e tal. Se eu vou para dentro do supermercado, eu consigo ver os produtos na gôndola, se está faltando produto, se não está faltando produto, se eu tenho que colocar mais produto, se eu tenho que colocar menos produto, também é uma maravilha. Agora, se a gente vai para essa equipe que está fazendo trabalho de gestão de conhecimento, pode ser desenvolvimento de software, pode ser marketing, pode ser comunicação, pode ser advocacia, seja lá o que for. A pergunta é, essa pessoa aqui, ela está trabalhando ou ela está pensando na morda bezerra? Putz, deixei a janela do meu quarto aberta e olhei aqui para a rua, está vindo uma nuvem, vai chover, será que vai molhar o chão da minha sala? O chão do meu quarto? Esse cara aqui, essa menina, outra menina aqui, ela está trabalhando ou ela está olhando para a tela e está dizendo assim, Bah, eu não sei o que eu vou fazer aqui, não sei como é que eu saio disso, fritando a cabeça e não consegue fazer. Eu não consigo saber olhando essa imagem, certo? Porque o trabalho é de gestão de conhecimento. O trabalho do conhecimento é um trabalho invisível. Então, como é que a gente gerencia alguma coisa que a gente não vê? Como é que a gente gerencia o trabalho que é invisível? É humanamente impossível. Então, visualizar o trabalho é uma forma de a gente pegar o que está sendo feito e levar para um modo onde todo mundo consegue compartilhar a mesma visão. E é exatamente aí que entra exatamente essa prática de definir e visualizar o workflow. Que uma representação visual do trabalho que está sendo feito, ela é gerada para a gente poder fazer algumas análises em si. E normalmente, essa representação, eu falo normalmente, porque não precisa ser sempre assim, existem outras maneiras de fazer isso. Mas normalmente isso é feito através de uma ferramenta chamada Quadro Kanban, que a gente acabou de conversar há pouco e tem mais algum exemplo aqui, e tem mais um exemplo aqui para vocês. Só para a gente exercitar. Olhando este quadro aqui, onde a gente consegue enxergar a backlog, os itens que foram selecionados para sprint, o que está em análise, o que está em construção, o que está em testes, homologação, pronto. E aí eu tenho ali uma breve legenda sobre o que significa cada coisa. Usem 30 segundos para olhar este quadro e vamos fazer uma análise sobre este trabalho aqui. O que a gente pode concluir a respeito deste trabalho aqui, desta equipe? Vamos supor que é uma equipe, eu vou colocar um contexto ainda um pouquinho maior, tá? Vamos assumir que essa equipe, ela trabalha com uma sprint de 15 dias e que ela está no décimo dia da sprint. Então faltam cinco. O que a gente poderia, que tipo de análise que a gente poderia fazer aqui em cima, hein? Tem gargalo? Vamos lá. Tem algum gargalo aqui? Tem algum ponto que está represando mais trabalho? Gargalo a gente olha visualmente, a gente olha para o ponto onde tem maior trabalho, onde tem maior quantidade de post-it. Cada post-it é um trabalho. Então a gente consegue perceber que há um gargalo aqui, olha, fazendo. Olha quantas coisas estão em fazendo. testes é pronto, já foi, já testou. Mas eu tenho pouca coisa sendo testada, eu tenho um item só. Eu não tenho nada pronto, mas eu tenho, de construção, mas eu tenho muita coisa, peraí, mas eu tenho muita coisa sendo feita. Então eu tenho aqui muita coisa sendo feita e não está dando vazão. A gente tem um outro, um outro gargalo aqui, olha, na homologação. Olha quanta coisa tem pronta, e quanta coisa que está em homologação. Só que a homologação tem mais um problema. Olha a quantidade de erro. Ou seja, isso eu posso assumir o quê, pessoal? Se eu estivesse contando uma historinha dessa. Eu poderia olhar e dizer o seguinte, olha, construção está lascado, tem um monte de dependência, o pessoal deve estar pressionado, estão fazendo do jeito que dá para fazer, ok? Por incompetência ou não. Essas coisas estão indo para a teste que está testando. quando chega para a homologação, está encontrando um monte de problema e esses problemas estão afetando a construção, porque o pessoal tem que parar de construir para ir lá arrumar aqueles problemas que estão em homologação. Então desvia o foco e vai todo mundo trabalhar lá e o que já estava ruim começa a ficar pior ainda. Uma outra leitura olhando isso. Por que que testes tem tanta coisa pronta, mas quando chega para a homologação dá tanto problema? Será que a gente está testando adequadamente? Então assim, o motivo exatamente a gente não sabe porque a gente não tem um contexto. Mas você percebe que através da visualização a gente consegue começar a fazer perguntas, começar a investigar isso. Agora tem mais uma situação, vamos ver. Não é sobre gargalo aqui, não é sobre erro, não é sobre bloqueio. Alguém consegue identificar algo que chama muito a atenção nesse cenário aqui? Mas o que chama a atenção é se eu estou no décimo dia da sprint, eu tenho três erros de produção, em produção o cliente está esperando, depois de dez dias da sprint, o porquê que eu não priorizei esses erros aqui para serem corrigidos? Pode ser que seja a decisão certa? Pode ser, mas me chama a atenção. Eu ia questionar isso aqui. Por que vocês estão trabalhando durante dez dias da sprint fazendo feature, fazendo legislação e tal? E os erros que o cliente está lá esperando com um bloqueado, com um show stopper, você não está fazendo. Assim, a gente não sabe se está certo ou está errado aqui as coisas. A gente não tem a ideia do motivo. Mas o que eu estou trazendo para vocês a questão da gestão de visual é o quanto isso promove de discussão e de investigação sobre como o trabalho está sendo feito dentro da tua equipe. Esse é o ponto central aqui. A gente não precisa chegar e dizer está certo ou está errado. Mas, ao olhar, ter uma visão, ter um mapeamento visual que te entregue informações suficientes para que você entenda a situação do teu trabalho atual sem que você precise falar com outras pessoas. Esse é o grande ponto de uma boa visualização do trabalho. Você precisa montar a tua visualização, a forma de visualizar o teu trabalho de tal forma que as pessoas consigam olhar para o quadro e elas consigam entender o trabalho, o andamento, pelo menos o status, sem que elas precisem ficar perguntando o tempo inteiro para as pessoas. Por exemplo, uma outra situação aqui que alguém comentou, inclusive, no chat. Normalmente, o que está mais em cima aqui do quadro é a ordem. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer a construção desse para depois fazer esse, para depois fazer esse. Então, se eu tiver que puxar um próximo item, esse aqui é o meu próximo item, o item A que eu estou colocando, o item B, o item C. Então, se eu for puxar para a análise, vem esse, depois vem esse, depois vem esse. Então, eu já tenho uma prioridade, já consigo ver a ordem. Isso tudo são regras, são combinados, são acordos que você vai fazendo e que vai melhorando a tua própria gestão visual. Perguntou o seguinte, qual é a diferença de um quadro Scrum e do quadro Kanban? Ambos são ferramentas visuais. Mas, normalmente, normalmente, pessoal, um quadro Scrum, ele está mais associado, assim, com a ideia, eu até poderia também dizer que isso aqui é um quadro Kanban inicial, não teria problema com isso. Mas, quando surgiu a ideia dessa gestão visual e que o pessoal começou a chamar de quadro Scrum, normalmente, isso está associado a... Opa, coloquei uma linha de mais aqui. Normalmente, isso aqui está associado a você ter um quadro aonde você tem uma coluna de To Do, uma coluna de Doin, de Fazendo, e uma coluna de Pronto. E, você tem, aqui na coluna de To Do, você tem o teu item, pegar a nomenclatura do Scrum, o teu PBI, teu Product Packlog Item, que você selecionou para a tua Sprint, e, o conjunto das tarefas que você quebra lá no teu planejamento da Sprint, você cria as tarefinhas, não cria? Quem usa aí? Então, essas tarefinhas também vem para o quadro. E aí, você tem o outro PBI aqui, que é a mesma ideia. Ok? Você traz ele aqui. E aí, quem anda, quem anda nesse fluxo, não é necessariamente o teu PBI, são as tarefas. Você vem puxando as tarefas, para, estou fazendo essas tarefas aqui. Beleza? Quando todas as tarefas desse item estiverem prontas, aí vem o PBI atrás. normalmente a ideia de um quadro Sprint está associado a isso. Ela não exibe o fluxo interno da tua Sprint. A Sprint acaba sendo meio que uma caixa preta. Você não distribui o fluxo. A tua gestão visual, ela é limitada. Ok? Quando você aprende um pouco mais sobre gestão de fluxo, você transforma essa tua caixinha preta, esse teu quadro, eu vou chamar aqui de quadro Scrum, você transforma esse teu quadro Scrum com uma cara um pouco mais de um quadro Kanban, a qual você abre a tua caixa preta e mostra como as coisas funcionam dentro da tua Sprint. E aí você começa a fazer uma gestão de fluxo da Sprint. Como ferramentas, então, para a visualização do trabalho da gestão de conhecimento, a gente tem o quadro Kanban, a gente acabou de discutir, o quadro Kanban, então, ele mostra a visualização do fluxo de trabalho, então, a gente consegue ver sempre da esquerda para a direita como o trabalho se movimenta. E aqui é um ponto importante, o fluxo é sempre do trabalho, dos itens. Quando eu estou falando em gerenciar um item ou gerenciar o fluxo de trabalho, eu estou falando de gerenciar o fluxo dos itens de trabalho. não é o fluxo da Sprint ou não é o fluxo de gestão da Sprint. O que eu quero dizer com isso? quando você utiliza a Sprint, o Sprint e as Sprints, você tem mais ou menos assim o cenário. Você tem aqui a Sprint 1. Então, você começa aqui a Sprint e você finaliza. E aí, você tem algumas métricas aqui associadas a isso. Certo? Por exemplo, aqui no final é bastante típico você ter, sei lá, um previsto versus realizado daquilo que você planejou e não entregou. E, eventualmente, itens vão ficar para uma próxima Sprint. Aí, começa uma nova Sprint aqui que você faz o início e o fim. Cada Sprint dessa tem um início e fim. Ela começa no dia 1 e termina no dia 15. Começa no dia 16 e termina no dia 30. Perfeito? Isso é o andamento da Sprint. Quando eu estou gerenciando o fluxo de trabalho, eu estou dizendo, olha, este item aqui, eu vou colocar o item A, pode ser uma User Story, um PBI, um Use Case, o item de trabalho que você quiser. Ele foi criado no dia 1. Vamos supor que esse item, ele passou pela Sprint 1, ok? Mas ele não ficou pronto. Não ficou pronto. Pelas regras do Scrum, ele vai voltar para o backlog de produto e vamos supor que o dono de produto selecione e ir para a próxima de novo. Então, ele vai continuar a sua vida. E ele vai ser entregue lá no final da segunda, no dia 30. Ok? Então, esse item A, ele começou no dia 1º e terminou no dia 30. Dia 1º e terminou dia 30. A história do item independe da maneira como você faz a cadência do teu fluxo de trabalho. Então, os loops de feedback. Percebe? quando a gente fala para gerenciar o nosso fluxo de trabalho, nós estamos falando de eu conhecer a história de cada item independente da Sprint que ele está, que ele ficou pronto, que ele migrou, que ele pulou de um lado, que pulou do outro, seja lá o que for. Perfeito? Então, eu estou sempre mapeando o fluxo deste cara aqui. Perceba que nenhum quadro Kanban aparece as cadências, não aparece planejamento da Sprint, não aparece reunião diária, não aparece retrospectiva, não aparece revisão. Por quê? Porque isso são eventos gerenciais, são eventos de cadência, de loops de feedback que você tem. Ok? Então, o quadro Kanban, ele vai mostrar esse fluxo do trabalho de ponta a ponta. desde o momento que um item nasce até o momento que um item se encerra. Isso significa dizer, por exemplo, que um item, ele entrou na Sprint e não ficou pronto. Esse item aqui, ele não ficou pronto. Você tem aqui a Sprint 1. Ele não ficou pronto. Aí você vai começar uma Sprint 2. Vou desenhar as mesmas colunas aqui. Você vai começar uma Sprint 2. E você vai continuar trabalhando no item A. Da onde você começa a trabalhar nele? A partir de testes. A partir daqui, né? Ele não volta para a análise. Percebe? Ele continua sendo trabalhado exatamente naquele mesmo, no mesmo ponto que ele está ali. Beleza. Então, você tem aí ferramentas, você pode usar o quadro Kanban, você pode usar a cor dos cards, podem significar coisas diferentes, você pode utilizar os avatares, você tem os sinalizadores, você tem as swing lanes para separar, às vezes, pelo tipo de trabalho, às vezes, pode ser uma classe de serviço, a gente não vai explorar. Classe de serviço é algo que a gente não encontra dentro do PSK e nem dentro da ProKanban. o Daniel, ele tem uma posição contrária às classes de serviço que a gente estuda dentro do método Kanban da Kanban University. Essa é talvez uma das maiores diferenças. A visão dele é um pouco diferente em relação a como se faz esse tipo de gestão e é muito interessante, inclusive, as críticas que ele faz às classes de serviço. Então, isso é algo que a gente acaba não estudando quando a gente vem para esse universo do Sprint com o Kanban. Você pode ter espaços físicos, visualizar as coisas através de espaços físicos para sinalizar que tem espaço, tem disponibilidade para você puxar um trabalho, um trabalho novo. Pessoal, por mais que a gente comece a trabalhar e eu indico, na verdade, que você comece a visualizar o teu fluxo de trabalho dentro da tua Sprint, mapear esse fluxo dentro da Sprint, sempre lembre-se, há uma vida antes da Sprint e há uma vida depois da Sprint. Então, você começa visualizando esse teu fluxo dentro da Sprint e por que não, a pergunta é, por que não mapear o que vem antes da Sprint? Por que não abrir a black box do refinamento? Ah, o P.O. é responsável por refinamento, beleza, fera? Mas como é que é esse refinamento? Quais são as etapas disso? Como que é feito? Quem faz? Quais são as regras? Quantos itens eu faço? Quanto eu deixo de fazer? Às vezes, fica muito frágil essa dinâmica. E aí, tem um artifício que às vezes as equipes utilizam, que é a definição de preparado. só que a definição de preparado é uma lista lá, como uma definição de pronto, também é uma black box. Coloca isso em formato de fluxo, visualiza as etapas, vê o que está sendo refinado, vê o que está sendo descartado, ok? Sim, Ângela, o refinamento ele deve envolver todos os, pode envolver ou pode não envolver todos os membros da equipe. Isso é uma política de trabalho. Tem equipes que vão precisar envolver todo mundo, tem equipes que talvez não precisam envolver. Mas a responsabilidade lá do SPRAMO, a responsabilidade pelo refinamento é do dono de produto, ok? Ele é o account por esse tipo de atividade. Então, abrir essa black box pode te ajudar a fazer uma gestão principal disso, tá? Então, lembre-se disso, lembre-se que tem vida antes ou depois e depois da sprint, mas a minha dica é, comece visualizando o fluxo de valor da sprint. Como é que você faz, como é que faz isso? Não trate mais a tua sprint como uma lista de coisas a fazerem. Aquela ideia aqui que eu mostrei do quadro SPRAMO, onde você tem um PBI, que é o verde, e uma listinha de tarefas. quando você pega o PBI mais a tua listinha de tarefas e transforma num quadro SPRAMO, já começa a ter algum tipo de valor, você já começa a ficar melhor, tá? Mas quando que realmente você começa a ter uma sustância? Minha avó dizia, menino, você precisa comer para ter sustância, né? Quando é que você precisa, quando é que começa a criar mais sustância? Quando você começa a abrir a caixa preta, abre a caixa de Pandora, bota no fluxo, bota as etapas, bota o trabalho no fluxo, vê aonde está o trabalho, tá? Vê aonde o trabalho para, vê se tem dependência, vê se tem erro, quais os erros. Isso aqui, pessoal, essa visualização aqui, ela é extremamente importante para você ter. Fica tudo muito mais simples para você fazer a tua gestão. Mais um detalhe importante aqui. O fluxo, então, ele vai sempre visualizar o valor. Deixe as tarefas de lado. Eu não estou dizendo aqui para vocês pararem de quebrar os itens e tarefas. Vocês podem manter, quebrar os itens e tarefas, vincular as tarefas para fazer apontamento de hora, de acordo com as políticas que você usa do teu trabalho. O que eu estou dizendo é, no teu quadro, na tua visualização de fluxo, o que flui é o trabalho que tem valor para o teu cliente e não as tarefas. Pessoal, tarefa não tem fluxo. Quer dizer, até tem, que é a fazer, fazendo e feito. Então, se eu chego aqui para a Silvana e digo, Silvana, você tem que mandar um e-mail. Qual é o fluxo de mandar um e-mail? É, a fazer, fazendo e feito. Então, se eu digo para o desenvolvedor que ele tem que codificar uma determinada funcionalidade, é, a fazer, fazendo e feito. Então, o fluxo da tarefa basicamente é isso. Agora, quando eu vou para um nível acima do fluxo, das tarefas, que é o item de valor, esse é ali que está o fluxo. É esse item que vai se movimentar entre diversas equipes. Faz sentido? Então, como é que eu faço isso de um jeito prático? Imagina que você tem lá um PBI, que é um relatório modelo 1 que você tem que fazer. E aí você tem um conjunto de tarefas. Beleza? Este item em verde é o que vai se movimentar ao longo do teu fluxo. Aí você me pergunta assim, mas o que eu faço com as minhas tarefas? Pessoal, algumas tarefas que você talvez identifique nem sejam mais necessárias. Porque algumas tarefas podem se transformar num status do teu quadro quando você mapeia o fluxo. Por exemplo, você tem uma tarefa lá que você cria constantemente de codificação. Você tem que codificar o relatório. Beleza? Essa é a tarefa que normalmente você cria na tua equipe. Mas quando você determina um fluxo, essa codificação se transformou no status. Bom, por que que então eu vou criar uma tarefa se eu sei que o relatório modelo 1 está aqui em backlog e que quando ele chegar aqui em codificação eu tenho que efetivamente codificar? Talvez não seja mais necessário você criar essa tarefa porque essa especificamente talvez tenha se transformado num fluxo, numa etapa do teu fluxo. Um outro tipo de tarefa, revisão de código. Pô, eu tenho que revisar código. Talvez algumas tarefas que vocês façam elas se transformem numa política do teu fluxo. A política do fluxo nada mais é assim, trazendo de uma forma bem simplificada, você pegar a tua definição de pronto e trazer pra dentro, visualizar a tua definição de pronto dentro do teu fluxo. Então ao invés de ser uma lista de um arquivo em alguma coisa, você traz e você coloca junto no fluxo. Gira tem como fazer isso, Kambanais tem como fazer isso, aí a pessoa passa o link, o mouse em cima e ela vê que tarefas ela precisa fazer ou o que precisa acontecer pra que um item possa se movimentar de um status para o outro. E nesse caso aqui, uma política foi revisão de código realizado. Ou seja, um item só sai de codificação pra entrar em testes se tiver feito uma revisão de código. É uma outra situação. Quer ouvir? Mas revisar código não poderia se transformar aqui num status? Numa coluna do meu quadro? Poderia. Se você quiser visualizar isso, pode. Isso é importante visualizar o trabalho porque o trabalho fica parado muito tempo ou se você quer ver os itens que estão ali aguardando ou quantos itens já foram feitos. Pode. Não existe um modelo padrão. Isso vai de acordo com a tua necessidade e com o teu momento. Aqui eu estou mostrando um exemplo de que uma tarefa pode se transformar na verdade simplesmente em uma política. E aí eu sei que toda vez que eu quiser transitar um item de codificado para testes eu tenho que ter isso. Testes unitários talvez tenha se transformado também num status. Faz sentido? Então você vai precisar para abrir o black box aqui da tua sprint primeiro mapeia dentro da sprint quais são as atividades ou quais são os status que você faz. depois acorda com a tua equipe qual que vai ser as regras de visualização. Um cartão amarelo vai significar o que? Um cartão verde vai significar o que? Um cartão de tal cor vai significar o que? Ok? Coloca esses cartões dentro do teu fluxo e aí você visualiza assim legal em termos de tarefa quais tarefas que podem se transformar ou que já foram transformadas num status e que eu não preciso mais me preocupar ou que elas viraram uma política e quais que eventualmente eu ainda quero manter ou vou ficar escrevendo ou vou escrever ou vou gerar e tudo mais. O fato é normalmente as tarefas elas não aparecem no teu quadro. É uma regra isso? Não. Você pode colocar. Normalmente quando você acaba colocando as tarefas no quadro você polui muito. Você deixa muita coisa muita dificuldade de dar manutenção nisso. E aí às vezes um benefício eu quero trazer tudo visual se torna muito complexo pra você fazer a gestão e na prática não traz toda uma diferença toda uma situação que vai valer a pena o custo pra você fazer. Legal? Então essa é a primeira prática definir e visualizar o teu fluxo. abre o teu black box traz esse poder de visualização. A partir daí você vai ver que você vai ter diversos insights assim como a gente fez exercitou rapidamente no início da explicação sobre a visualização do fluxo. A sprint ela te serve pra criar uma previsibilidade das coisas. Então quando você fala quando tem uma regra que diz que o item ele precisa ser menor do que a sprint é pelo simples fato que se um item for maior do que a sprint ele não vai ficar pronto dentro da sprint você não vai ter nada pra apresentar você não tem inspeção você não tem validação você não tem nada. Então a ideia de trazer ele pra dentro da sprint é isso. Mas se você tem itens que ultrapassam a tua sprint de um lado pro outro a preocupação deveria ser menos em relação ao previsto realizado mas muito mais em relação a por que que esse item passou de uma sprint pra outra? Esse item é muito complexo? Esse item é muito grande? O tamanho da sprint tá muito pequeno? A duração da sprint é muito curta? A duração da sprint é muito longa? Isso foi uma exceção ou é uma regra? Se eu olhar estatisticamente falando e eu olhar o ciclo de vida dos itens como tá o lead time desses itens independente da minha sprint? Se eu pego o lead time dos itens isso casa com a frequência a duração da minha sprint? Esses são os pontos que você deveria estar olhando. Mas o que a gente vê muito dentro da organização é o pessoal estimar no início da sprint 10 itens e que se entregar 8 toma chinelada porque foi um mau planejamento. Aí vocês estão associando o sucesso ao ter o planejamento quando na verdade isso deveria ser um reflexo das coisas que está fazendo. Limitação do trabalho e progresso famoso WIP Work in Progress como é que essa coisa funciona por que que ele funciona e o que que a gente precisa tomar atenção em relação a isso aqui. Pessoal antes de a gente falar WIP nós precisamos entender dois conceitos porque se não fica muito cru quando a gente fala em limitar WIP na prática quando você fala ele por completo limitar o trabalho em progresso você já imaginou chegar pro seu diretor e dizer senhor diretor tudo bem senta aqui do meu lado eu tenho uma solução pros nossos problemas ah qual é a solução a solução é nós limitarmos o trabalho em progresso ele vai dizer what the fuck como assim limitar o trabalho eu quero dar mais trabalho pra vocês não quero limitar o trabalho eu quero que vocês trabalhem mais então vou limitar o seu contrato de trabalho você vai limitar o trabalho WIP limitar o trabalho em progresso e ele vai limitar o seu contrato de trabalho exatamente então veja que às vezes o nome da prática não é um nome feliz eu não acho que limitar o trabalho em progresso seja um nome feliz pra uma prática porque ele quando eu falo em limitar eu entendo vocês vão entender também o benefício mas no fundo ele traz num primeiro momento pra quem não entende uma uma ideia de negatividade tô limitando não, não quero limitar eu quero produzir mais eu não quero produzir menos faz sentido? e aí quando eu falo limitar parece que opa eu vou fazer menos como assim? então vamos entender um pouquinho o que tá por detrás disso até pra que vocês consigam muitas vezes levar essa prática fazendo um frame dela diferente reenquadrando essa prática pra um aspecto talvez mais positivo dentro da organização limitar o trabalho em progresso tem a ver com multitarefa e com os efeitos o que que é multitarefa? a multitarefa é quando você faz várias tarefas ou várias atividades ao mesmo tempo então num mundo ideal e irrealista porque dificilmente você vai ter esse esse universo a melhor maneira a maneira mais produtiva de você produzir algo é você começa a fazer a tarefa A você termina de fazer a tarefa A quando você vai fazer a tarefa B você sempre tem um período de ajuste o que que é esse período de ajuste? aceleração e desaceleração do trabalho que você tá fazendo principalmente no trabalho de cognição a gente não senta na cadeira oito horas da manhã e já sai trabalhando que nem um louco certo? produtividade máxima parece que é que nem aquele chevetinho 79 álcool você liga ele faz daqui a pouco você tá no fórmula 1 entendeu? aí chega lá a Erika do meu lado e fala Kelvin posso te atrapalhar um pouquinho? eu tava lá na fórmula 1 aí ela chega bate nas minhas costas e pede se pode me atrapalhar o que que acontece com o fórmula 1? fala Erika fala Erika a Erika vai falar não, não é que eu só te mandei um e-mail você pode dar uma olhadinha quando você quiser quando você tiver um tempo quer dizer ela manda um e-mail e vem o anexo junto aí você diz ah tá aí você volta a trabalhar e é que negócio não demora desaceleração e aceleração então quando você tem que fazer troca de tarefas trocas de contextos sempre existe esse tempo e esse tempo ele draga muito da tua produtividade muito vocês já tiveram a sensação de trabalhar muito pra cacete você chegar em casa e dizer assim cara trabalhei que deu um cavalo hoje só que aí você para e pensa assim o que que eu fiz putz parece que eu não fiz nada alguém já teve essa sensação de ter cansado trabalhando repara se você não ficou simplesmente navegando de um ponto pra outro de uma reunião de outra começa e termina começa e não termina começa um para ter que responder o outro volta e assim foi um monte de coisa tá cansadão trabalhou pra caramba mas produziu muito pouco essa falta de produção ela vem muito desse dessa perda de desaceleração e aceleração você não consegue você começa sempre com o chevetinho e vai pra ir pro fórmula 1 você demora muito tempo então quando você tem tarefas monotarefas você acaba tendo um ganho na execução é muito melhor essa primeira configuração do que essa configuração aqui de baixo entre começa e termina 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 vamos supor que a Ana Paula consiga fazer dentro do trabalho dela ela consiga fazer cinco coisas com qualidade e bem feitas essa é a capacidade de produção dela ok e aí o chefe dela vai olhar pô peraí a Ana Paula faz o trabalho faz bem feito entrega com qualidade qual que é a primeira coisa que passa na cabeça dele vou dar mais trabalho pra Ana Paula porque eu posso contar com ela tudo que eu mando pra ela ela faz aí ele vem agora e dá a sexta coisa pra Ana Paula fazer a partir desse momento quantas coisas a Ana Paula passa a conseguir fazer dentro do tempo que ela tem com qualidade o que vocês acham chutam quatro cinco agora a Ana Paula passa a fazer apenas quatro coisas por quê? porque no espaço de fazer a quinta ela tem que deixar tem que parar de fazer a quinta e explicar pro diretor dela que ela não vai conseguir entregar a sexta ela tem que ir pra uma reunião do cliente explicar o que que é a sexta coisa mas que ela sequer vai conseguir fazer aí ela tem que fazer um status mostrando o trabalho porque que ela não consegue fazer perceber? então quando você ultrapassa a capacidade produtiva e isso serve pra um indivíduo mas pro fluxo inteiro você começa a criar esse tipo de problemática aonde o excesso da multitarefa faz com que você tenha uma baixa produtividade então é óbvio que eu não tô falando aqui pra vocês trabalharem uma única atividade por dia ou por vez se vocês vivenciarem um ambiente de trabalho desse é pra glorificar de pé ajoelha no milho todos os dias de manhã que você tem esse emprego porque isso não vai acontecer você sempre vai estar trabalhando mais de um item mais de uma coisa ao mesmo tempo acontece faz parte muito comum a questão é que quanto mais itens você estiver trabalhando ao mesmo tempo e isso ultrapassar a sua capacidade produtiva aí começa o problema por que que começa o problema a gente casa com os fatores de formação de fila que a gente conversou na aula 1 a fila ela é formada em função de dois fatores a utilização da capacidade do sistema e aí vale pra pessoa como o fluxo como um todo e pela variabilidade do sistema o que que acontece numa rodovia quando você coloca mais carros do que ela suporta o tráfego congestionamento e trava o que que acontece quando você pega um computador e manda executar tantos programas que o processamento bate em 100% trava antigamente o Windows dava a telinha azul agora eles dão jeito de só travar ela só fica paradinha assim dá a impressão que uma hora a coisa sai ele trava por que? porque existe uma 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 um conceito que mostra o seguinte o tamanho da fila o tamanho da fila ele é proporcional a utilização da capacidade produtiva se você utiliza 100% da capacidade produtiva de alguém ou de algum sistema a formação a fila o tamanho da fila vai ser exponencial ele cresce exponencialmente se você utiliza apenas 30% da capacidade de alguém então a Erika eu só vou dar trabalho para ela fazer ela trabalha 8 horas só que eu só dou uma tarefa por dia nas duas primeiras horas do dia ela já termina a tarefa dela qual é o tamanho da fila disso? muito baixo só que não é um ambiente sustentável eu vou estar tendo prejuízo nisso não faz nenhum sentido aonde é o limite disso pessoal? próximo de 80% 80% da utilização da capacidade produtiva é onde mais ou menos há um certo nível de fila e ela faz parte ela é normal não tem como não vai existir zero fila mas eu consigo gerenciar essa fila e ter um certo nível de previsibilidade das coisas que eu estou fazendo então dica jamais planejem com 100% da tua capacidade produtiva é loucura insanidade por muito tempo fui gerente de projetos estou gerenciando projetos de novo na minha vida mas por muitos anos eu fiz um gerenciamento de projetos talvez mais tradicional e gente eu cansei de fazer cronograma assumindo que a equipe ia fazer hora extra por diversas semanas eu já planejava utilizando 120% da capacidade produtiva a chance disso dar certo era próximo de zero e não dava certo porque porque faltava entender esse conceito essa gestão de fila então se você tem sprints por exemplo e você sabe a tua capacidade de sprint não ocupe 100% da capacidade da equipe da sprint ocupe 80% deixe uma folga isso a gente chama de slack na gestão de fluxo o fluxo ele precisa ter para essa movimentação para essa troca para imprevistos ok se você tiver muito apertadinho vai travar isso aqui pessoal a indústria já usa no PCP há muitos e muitos anos nenhuma indústria no PCP vai planejar a capacidade da fábrica maior do que 80% da sua capacidade de utilização não fazem isso porque eles já sabem isso há muito tempo os efeitos disso então não sobrecarregar o sistema de trabalho reduz as filas e reduz o lead time e aumenta a eficiência por que que reduz o lead time o lead time aqui pessoal ou cycle time ele é a diferença entre o momento que alguém te pediu alguma coisa e você entregou esse alguma coisa beleza então o lead time dentro do lead time ele está tanto o tempo que você gasta efetivamente fazendo quanto o tempo de fila se você reduz o tempo de fila você entrega mais rápido as coisas para as pessoas como que você faz para não sobrecarregar o sistema você tem que limitar a capacidade produtiva sua então olha o que que eu vou falar para vocês aqui na verdade limitar o work in progress eu gosto de ver ele não como sendo uma limitação mínimo mas eu gosto de ver ele como a definição da minha capacidade máxima o quanto eu posso produzir no máximo entregando bons resultados perceberam como muda eu não vou limitar a minha capacidade produtiva eu vou definir qual que é o meu máximo produtivo porque eu sempre quero trabalhar no máximo no máximo que gere resultado não no máximo que a sobrecarga é passar do teu máximo e aí o teu resultado não vem então a gente vai trabalhar aqui obviamente sobre limitação a gente vai falar sobre limitar o trabalho e tal mas eu gostaria que vocês pensassem isso dessa forma então quando eu chego no exemplo da Ana Paula que eu falei que de repente a capacidade dela é cinco e fazer bem vício e tal aí chegou a sexta a sétima a oitava eu estou deixando claro para todo mundo o seguinte a minha capacidade para fazer bem e bem feito são cinco esse é o meu limite máximo se você me cobrar mais do que isso a gente vai ter a gente vai começar a gerar resultados não tão bons vai gerar perda de qualidade porque as pessoas vão se sentir mais cansadas vai demorar mais porque vai gerar mais fila vai demorar mais porque eu vou ter trocas de tarefas excessivas e vai ter esse processo de aceleração e desaceleração então se você quiser que o meu desempenho seja o melhor possível vamos respeitar a nossa máxima capacidade com qualidade como que a gente faz isso a gente vai ver agora então antes de a gente falar efetivamente de limitar o WIP a prática você já entenderam o que está por detrás disso mas antes de a gente falar da prática especificamente a gente só tem que tornar claro o que é o WIP então o WIP nada mais é do que aquilo que você já iniciou e ainda não foi finalizado então tem alguns exemplos aí no quadro para vocês todos esses cartões que estão ali a partir do próximo até aguardando liberação então tudo que está dentro desse contexto aqui são itens que de alguma maneira já foram iniciados e não foram finalizados então o WIP é diferente de limitar o WIP o WIP nada mais é do que a quantidade de trabalho que eu estou executando então aqui eu tenho 12 se eu contar vou ter 12 itens em próximo eu tenho aqui 5 itens em análise eu tenho 6 itens aguardando aprovação eu tenho 5 itens em dev e assim por diante isso é WIP contagem de WIP quantidade de WIP limitar o WIP é uma prática a qual a gente limita essa quantidade a gente não deixa entrar mais do que a capacidade disponível como que eu sei qual que é a capacidade disponível vou ter que olhar através das métricas é um processo de experimentação como que eu como que eu uso isso como que eu adiciono isso você coloca um número tipicamente tá essa forma não é única mas é a forma mais padrão você coloca um número em cima do status e esse número está te indicando a quantidade máxima de itens que podem ter dentro de cada coluna nesse caso do refinamento é 2 então se eu tiver por exemplo a ideação eu tenho 3 aqui refinamento eu tenho 2 já atingi o meu limite de 2 então eu não poderia empurrar né eu não poderia colocar nenhum item aqui em refinamento se um item já existente que já está aqui em refinamento fosse movido para outra coluna então ah mas eu terminei o refinamento desse item B aqui agora eu vou movimentar esse item para desenvolvimento legal agora ele não está mais aqui liberou uma vaga agora eu puxo um novo item para cá com base nisso você começa a formular um sistema puxado você também vai precisar das colunas de espera para fazer isso mas a gente não vai entrar nesse nível de detalhe aqui tá até porque não é nem exigido isso no exame mas na prática você precisaria ter as colunas de espera para isso funcionar bem no sistema puxado mas o limite limitar o WIP esse é o primeiro passo porque você só faz com que você evita o trabalho empurrado as pessoas não empurram mais o trabalho para você você que puxa o trabalho ok eu só vou puxar o novo item de refinamento quando o item sair então eu comecei termino começo termino começo termino e basicamente o limite de WIP é a quantidade de itens que você pode estar trabalhando ao mesmo tempo naquele status então você limita o trabalho em progresso adicionando essa quantidade de itens ou a quantidade máxima de itens que podem ficar aqui dentro de cada status como é que a gente faz isso da primeira vez pessoal não existe nenhuma regra não existe nenhum cálculo não existe nenhuma fórmula matemática você precisa começar por algum local normalmente qual é o local que a gente começa duas maneiras primeiro cria o quadro e coloca a quantidade de itens que tem lá a partir dessa quantidade que já existe você assume que aquele é o teu máximo é uma maneira de começar segunda maneira você conta quantas pessoas atuam naquele status então por exemplo eu venho aqui em validação a validação eu tenho cinco pessoas que fazem validação você coloca mais um e aí você começa com um limite de seis itens naquela coluna ou seja um item por pessoa e mais um de buffer mais dois de buffer ou seja você começa de algum local e normalmente essas duas formas de começar você limitou o trabalho você vai começar a gerenciar esse teu fluxo e observar como é que está o andamento aonde está os gargalos tem gente muito ficando sobrecarregado tem formação de fila em algum status tem gente ficando ocioso e aí você vai regulando o teu WIP o teu limite de WIP para tentar tornar o fluxo cada vez mais suave com menos variação possível variação sempre vai existir mas trazer isso para um nível de variação mais gerenciado é isso não tem nenhum truque mágico aqui para fazer isso ou seja na prática limitar o WIP é um exercício de experimentação porque quando você limita o WIP quando você limita a quantidade de WIP automaticamente isso tem um reflexo na tua taxa de saída na tua produtividade na tua velocidade naquilo que você entrega e também tem um impacto no teu tempo de ciclo beleza o tempo de ciclo é o que eu comecei a fazer um item no dia primeiro e terminei ele no dia 10 o tempo de ciclo é a data final menos a data inicial independente se começou numa sprint e terminou em outra sprint é a cadência de gestão de feedback nesse caso aqui 10 menos 1 então você vai ter 9 dias de tempo de ciclo é o tempo de atravessamento o tempo que o item demorou para passar por todas as suas etapas de fluxo ok quanto maior o teu limite de WIP ou quanto maior o teu WIP na verdade quanto mais coisas em andamento você tiver a tendência é o que o teu tempo de ciclo também seja maior porque mais coisas em andamento mais fila mais troca de contexto demora mais quanto menos coisas você tiver em andamento a tendência é que você tenha um tempo de ciclo menor beleza se todo mundo trabalhar a 30% da sua capacidade a gente vai fazer super rápido as coisas pediu entregou pediu entregou porque eu tenho formação de fila muito baixa lembra do exemplo do restaurante na aula 1 agora se eu trabalho só com 30% da minha capacidade eu tenho um desperdício eu tenho prejuízo e se eu trabalho só 30% da minha capacidade a minha taxa de saída vai ser menor eu vou produzir menos então eu entrego um item mais rápido mas no geral eu entrego menos aí eu vou lá e regulo meu WIP e consigo atingir aumenta um pouco mais meu WIP deixa eu entrar mais coisas o teu tempo de ciclo vai piorar um pouquinho ele vai ficar um pouquinho mais alto vai demorar mais individualmente para um item que você entregue só que a tua taxa de saída é melhora ok sacaram qual que é a ideia então é um equilíbrio que você busca na parte de métricas a gente vai olhar rapidamente depois eu vou indicar assuntos o conteúdo mais aprofundado na parte das métricas o grande lance das métricas de fluxo é você gerenciar a métrica de WIP o tempo de ciclo e a taxa de saída essas três métricas são quatro vocês vão entender a quarta mas são essas três as principais ok porque você precisa entender se elas estão equilibradas e é a partir desta análise que você aumenta ou diminui o teu limite de fluxo de cada etapa para tornar o teu fluxo com uma variação menor e variação menor significa uma previsibilidade maior uma melhor previsibilidade significa o seguinte você vai errar menos na sua estimativa antes você acertava o mês e errava o ano agora talvez você só erre dois meses na tua estimativa você vai errar menos essa é o grande lance eu já passo para o Fábio e para o Carlos tirar as dúvidas mas antes de vocês tirarem a dúvida se vocês matarem essa pergunta aqui nós já podemos ir embora encerrar a aula porque vocês foram foda o que que a Sprint e a prática de limitar o WIP tem em comum qual é a relação da Sprint hoje do Sprint hoje que você já usa com tudo isso que a gente conversou sobre o WIP sobre capacidade sobre limites e tudo mais opa peraí M. Pisani não sei como é que seu nome é M. Pisani explica pra gente aqui qual que é a tua ideia fala aí excelente 10 com estrelinha pra você pessoal quando você tem a Sprint a Sprint já é uma prática de limitação de trabalho em progresso ela já limita naturalmente as coisas quando a gente quando existe uma prática lá no Sprint que fala assim somente os desenvolvedores é que fazem estimativa e somente eles podem se comprometer com o trabalho que vai ser feito na Sprint não é assim? não é mais ou menos isso que está escrito lá no Sprint por que isso? pra que você não tenha um abuso do trabalho desses desenvolvedores que você não tenha uma você não ultrapasse a capacidade produtiva então a Sprint é uma forma de controle de WIP só que ela é uma forma de controle de WIP black box no contexto como um todo e a forma como ela é implementada ela também é muito ela é pouco pragmática porque vai muito na base de quanto que eu acho que cabe qual que é minha estimativa qual é a minha visão de futuro qual é a minha estimativa de futuro daqueles itens não é olhando o processo estatístico mas a Sprint é uma forma de limitar o trabalho em progresso então quem usa Sprint e usa a Sprint tem de certa forma uma limitação o que eu estou trazendo da prática aqui pra vocês é de novo vamos abrir a black box vamos trazer mais transparência pra situação ao invés de a gente ter um único limite que é os desenvolvedores dizem quanto que eles conseguem fazer por que que a gente não pega isso desenha o fluxo abrimos já um pouco a black box e agora a gente limita cada status cada etapa desse e aí você vai ver que a hora que você faz isso lembra na aula 1 que nós conversamos de um um problema uma dor muito comum de quem usa o Sprint que é correria no final da Sprint se você utilizar a prática de limitação de trabalho em progresso você evita praticamente elimina o trabalho de correria ao final do Sprint porque você começa a ter um fluxo mais contínuo de trabalho um fluxo mais puxado e mais controlado evitando gargalos dentro da tua Sprint por mais que a Sprint seja um modelo por mais que a Sprint seja uma forma de limitar o trabalho em progresso ela é uma forma frágil de fazer isso e ela não limita dentro do teu trabalho nas coisas que você faz no dia a dia ela faz com uma janela de tempo essa limitação então a gente consegue trazer um nível de transparência muito maior para as práticas que a gente está implementando e por fim para a gente encerrar esse tema aí aqui eu trouxe é uma citação é uma visão é uma visão do Kanban Guide for Scrum Teams porque a visão da KU isso aqui não existe lá na visão da Kanban University então isso é uma visão muito específica lá da Sprint não é Kanban sem limitar o trabalho em andamento o trabalho em progresso então se alguém for fazer a prova na PSK já sabe se não tem limitação de WIP não é Kanban beleza do ponto de vista lá da Scrum Orc beleza no Kanban da Kanban University não existe isso tudo é Kanban e você simplesmente tem um nível de maturidade maior ou mais mais baixo ou mais alto e você vai evoluindo as suas práticas até chegar aonde você quer pessoal o que vocês estão achando do método Kanban parece mais robusto não parece traz uma robustez traz assim talvez uma visão mais de gestão mesmo né mais pragmática o Scrum é ótimo ele traz muita coisa legal muita quebra de paradigma ele fez mas as vezes o Scrum ele fica muito no mundo da Narnia né é muito do mundo dos desenhos animados assim as vezes ele ele quer implementar umas coisas que é difícil né e o método Kanban ele traz essa fluidez maior pro isso né eu queria fazer dois minutinhos aqui de um 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 isso aqui que é um treinamento que eu tenho que é só sobre o método Kanban alinhado com a o Kanban University tá é um curso gravado curso e-learning nesse cenário que vocês estão vendo aqui com três câmeras até mais dinâmico do que esse treinamento ao vivo das trocas super bem editado e é um treinamento que a gente passa por todas as práticas do método Kanban então é um curso que você vai do zero ao nível profissional no método Kanban lembra que eu comentei quanto mais você dominar o método Kanban mas você vai obviamente conseguir trazer as suas as suas práticas pra em cima do teu Scrum eu entendo que o método Kanban ele é muito mais do que simplesmente você associar ele ao Scrum você pode utilizar ele em qualquer tipo de atividade você pode utilizar ele em qualquer tipo de função tendo sendo o trabalho de gestão de conhecimento você pode fazer tá então eu trago dentro desse treinamento cases exemplos reais você aprende a construir um sistema Kanban sistema Kanban é diferente de utilizar método Kanban um quadro Kanban você aprende as seis práticas mas mais do que as práticas do Kanban você aprende muito de gestão de fluxo o que eu expliquei pra vocês sobre capacidade produtiva formação de fila multitarefa isso tem muito mais a ver até com gestão de fluxo do que propriamente prática eu não me limito a ensinar só as práticas mas eu te explico porque que aquelas práticas funcionam e qual que é o motivo de trás delas tá então é tem mais de 14 horas de aulas de vídeo só pra vocês terem uma ideia dos módulos que estão lá dentro tá então já perdi as contas acho que tem 14 módulos mas a gente tem começa lá com de conteúdo começa compreendendo os sistemas de trabalho a gente começa compreendendo o sistema de trabalho serviços como as coisas funcionam dentro das organizações aonde trava onde não trava basicamente é assim é um um conteúdo um módulo que eu chamei de mais teórico né de ou pré-caizen e um módulo de caizen como se fosse um módulo de preparação para o outro então aqui tem a base do porquê que aquela coisa ou porquê que aquela prática existe então lá no módulo 3 eu explico tudo do método Kamban os princípios os valores as práticas no módulo 4 a gente entra na teoria das filas se vocês acharam que foi legal o conteúdo de teoria de filas que eu passei na aula 1 para vocês vocês mal podem esperar por esse módulo aqui que é um módulo inteiro só falando de teoria de fila então isso aqui é de bugar a cabeça de explodir a cabeça por quê? porque na sequência eu mostro a importância de visualizar o trabalho exatamente para tornar as filas prontas tá você tem um módulo 6 de capacidade produtiva a gente explora o conceito de capacidade produtiva como é que faz a gestão os conceitos por detrás disso no módulo 7 a limitação do trabalho em progresso a gente vai muito mais a fundo para o nível para a certificação do PSK você não precisa entrar muito mais a fundo do que a gente entrou beleza? mas se você quiser realmente dominar isso aqui de uma forma mais prática para levar para o seu dia a dia nesse módulo 7 a gente tem no módulo 8 a gente tem a parte de gestão de fluxo eu divido em duas na parte 1 de gestão de fluxo eu falo muito sobre como você gerencia dependência bloqueio tá na parte 2 é um módulo sobre métricas então a gente explora as métricas é avançado em métricas? não mas é o suficiente para você começar a utilizar as métricas de fluxo tá no módulo 9 governando os fluxos dos sistemas aqui a gente começa a falar sobre classe de serviço priorização capacidade por classe de serviço coisas que nem tem dentro do PSK como comentei classe de serviço não é nenhum assunto do treinamento tá como é que eu torno essas políticas explícitas como é que eu trabalho com itens de prioridades diferentes de importâncias diferentes como é que eu lido com um item que é show stopper para um item que é alguma coisa que é um trabalho normal que é uma feature como é que eu priorizo isso como é que eu divido a minha capacidade produtiva para isso tá no módulo 11 loops de feedback aí a gente entra para falar sobre Kanban meeting sobre reunião de replenishment sobre revisão do serviço cadências também que a gente tem em ver aqui dentro do PSK porque não tem esse conteúdo dentro do PSK porque já existe ali dentro do Scrum mas a gente traz dentro desse loop de feedback muita coisa legal inclusive que você pode adotar depois também melhorar as suas interações com o Kanban com o Scrum módulo 12 lembra que eu comentei que nem toda mudança é uma melhoria aqui eu ensino como é que você pode conduzir um processo de melhoria usando o processo científico e como é que você mede para ver se isso melhorou ou não melhorou efetivamente se aquilo foi uma melhoria ou uma pioria e ainda tem tem mais bônus mas tem uma masterclass lá só sobre ler e entender o gráfico CFD que é um gráfico que mostra as três principais métricas em conjunto mostra o WIP mostra o throughput e mostra o cycle time tudo dentro de um único gráfico e normalmente as pessoas tem bastante dificuldade de entender eu fiz um masterclass e está lá disponível mas eu coloquei também filme filme da meta para explicar a teoria dos gargalos tem uma porrada de bônus lá só como referência eu costumo brincar quanto que é caro um tênis custa 500 um celular 5 mil uma noite de um hotel custa 300 reais se você come duas pizzas já dá 300 reais qual que é o valor para você entrar nessa formação aí eu quis democratizar o uso do método Kanban pessoal treinamentos de método Kanban são caros ok normalmente a gente está falando pelo menos 2 mil 2 mil e 500 reais para começar a história legal é um treinamento oficial beleza se você quer ir para o certificado realmente eu não consigo te dar um certificado de tanta valia quanto um treinamento de 2,5 porque lá é um treinamento oficial pela KU e tudo mais só que se você quiser pelo conteúdo por saber o conteúdo cara você vai encontrar realmente algo que vai te atender plenamente eu tenho vários relatos eu sou muito ruim de marketing eu devia ter trazido aqui para mostrar para vocês eu tenho vários relatos de dizer olha eu já fiz vários treinamentos oficiais e fiz o seu e aprendi e entendi coisas que eu não tinha entendido lá nos oficiais e isso tudo por 12 de 29 a 82 ou 297 reais pessoal assim é extremamente acessível minha ideia é realmente democratizar esse conteúdo do método do Kanban que eu acho que ele é muito foda para ficar preso em conteúdos de 2, 2,5 que nem sempre todo mundo consegue pagar ou tem interesse de pagar em função não que o conteúdo dos treinamentos não sejam boos mas ele tem um peso muito grande esse preço em função do próprio certificado que você vai ter tá bom então fica meu convite aqui para vocês entrarem no treinamento então um beijo um abraço obrigado por você ter assistido a aula 2 e a gente se vê na aula 3 bora obrigado por você ter assistido e a gente se vê e a gente se vê a aula 3 e a gente se vê